E o pessoal de Batimga, estamos aqui com o chefe de gabinete do nosso governador, Jerônimo, onde o vereador Sazelli fez mais uma vez a solicitação da escola Olinda Gavaza de Batimga. Está há um ano fechada, mas Adolfo já não garantiu, não é isso, Adolfo? Vamos encaminhar, o político passa a cartaria de educação. Abraço, Batimga, abraço, Taíra.